Oh, meu Mestre Quero ofertar o meu melhor Prostrar-me aos Teus pés Digno és Derrama sobre mim a Tua unção Coloca autoridade em minhas mãos Quando eu orar um milagre vai acontecer O nome de Jesus tem todo o poder Se Ele ordina até o morto tem que reviver Oh, meu Mestre Eu só quero Te adorar Dizer que Tu és grande Rei dos Reis Oh, meu Mestre Quero ofertar o meu melhor Prostrar-me aos Teus pés Digno és Derrama sobre mim a Tua unção Coloca autoridade em minhas mãos Quando eu orar um milagre vai acontecer O nome de Jesus tem todo o poder Se Ele ordena até o morto tem que reviver Derrama sobre mim o Teu poder Transforma a minha vida ao meu viver Ninguém pode tocar nos filhos de Deus É Deus quem protege o escolhido Seu Eu sou abençoado, eu sou um Tua unção Derrama sobre mim a Tua unção Coloca autoridade em minhas mãos Quando eu orar um milagre vai acontecer O nome de Jesus tem todo o poder Se Ele ordena até o morto tem que reviver Derrama sobre mim o Teu poder Transforma a minha vida ao meu viver Ninguém pode tocar nos filhos de Deus É Deus quem protege o escolhido Seu Eu sou abençoado, eu sou ungido Eu profetizo que você é um abençoado de Deus Eu profetizo que você é um ungido em nome de Jesus Eu profetizo que você é um abençoado de Deus Eu profetizo que você é um abençoado de Deus Eu profetizo que você é um abençoado de Deus